Eu tenho tanto amor pra dar Só você não vê, faço de tudo pra tentar Não te perder Eu mando flores de manhã Se a noite é linda de lua Eu te convido pra jantar Mordo a maçã E tenho tanto amor pra dar Que o meu coração bate mais forte quando aperto a tua mão E você finge nem notar Que eu ando louco pra te dar Amor Amor, eu quero ser o teu perfume E ter ciúme até de mim Amor, se o tempo passa tão depressa A hora é essa Não faz assim Eu quero te beijar De confiar uma delirar A vida é feita pra nós dois Não deixe nada pra depois Eu sei que você quer Ser muito mais mulher E eu que sempre quis Com você ser um homem feliz Abre o seu coração Vamos viver Só de paixão Só de paixão Amor, eu quero ser o teu perfume Amor, eu quero ser o teu perfume E ter ciúme até de mim Até de mim Amor, se o tempo passa tão depressa A hora é essa Não faz assim Eu quero te beijar De confiar uma delirar A vida é feita pra nós dois Não deixe nada pra depois Eu sei que você quer ser muito mais mulher E eu que sempre quis com você ser um homem feliz Abre o seu coração, vamos viver só de paixão É sempre que é novo Eu sei que você quer ser muito mais mulher E eu que sempre quis com você ser um homem feliz Abre o seu coração, vamos viver só de paixão Só de paixão Lá, 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 lá Abre o seu coração Vamos viver Uma vida